Fala pessoal, vejam, Júnior, no sinal, é o Jota no cabelo, que ele usa normalmente um topete. O filme Aquaria, estrelado pela dupla, foi a produção mais cara do cinema nacional até aquela época. Atingiu a marca de mais de 800 mil espectadores, mas alguns dizem que foi um fracasso. O acústico MTV de Sandy Júnior, de 2007, foi o último trabalho da dupla. Teve participação de Lulu Santos, Ivete Sangalo e Marcelo Camelo. A primeira tiragem foi esgotada uma semana antes do lançamento. Em abril de 2007, eles anunciaram a separação após 17 anos de carreira em dupla. Enquanto a cantora buscava o rumo solo, ele quis se aventurar em outros estilos e instrumentos. Em 2019, nossa história foi a turdê de reencontro da dupla 12 anos após a separação. Um sucesso comercial, quase 600 mil ingressos vendidos e arrecadando 120 milhões de reais. Sandy Júnior, a história, é uma série documental e biográfica que conta a história deles. A primeira e única temporada tem sete episódios, lançado em 10 de julho de 2020, no streaming Globoplay. Não esquece de deixar o seu curtir, hein?